O assunto segue sendo café, em especial nos estados que já deram início à colheita. Muitos deles já começaram esse processo, o Espírito Santo fez lançamento oficial da colheita. No sul de Minas, o Arábica também começou a ser colhida. E Rondônia, que também cultiva o Conilon, ou Robusta, está mais avançado nesse processo. Quem fala como é que fica o clima para as áreas de produção de café, para quem está trabalhando no campo, é a Nadiara Pereira. Nos próximos dias, o destaque é o retorno da chuva forte para o centro-sul do Brasil. Uma chuva até atípica para esta época do ano, já que o mês de maio é marcado pelo aumento do tempo seco, principalmente no sudeste e centro-oeste. Ao longo desses próximos cinco dias, há previsão para altos volumes de água entre o norte paranaense, interior de São Paulo, sul e Triângulo Mineiro, e também algumas áreas de Mato Grosso do Sul e sul de Goiás. Aquelas áreas que já iniciaram a colheita do café arábica no norte do Paraná, norte de São Paulo e sul de Minas Gerais, podem ter problemas com excesso de umidade neste período. Também vai chover sobre o estado de Rondônia e também no Espírito Santo, áreas de café Conilon, só que será uma chuva mais isolada e com menor volume acumulado, então não chega a atrapalhar muito as atividades de colheita e secagem dos grãos. No decorrer do segundo período, entre os dias 21 e 26 de maio, o tempo seco ganha mais força sobre o interior do Brasil e a chuva diminui um pouco aqui sobre o sudeste e também sobre o norte paranaense, mas ainda assim ocorrem episódios de chuva nas principais áreas produtoras de café arábica. No estado de Rondônia e no Espírito Santo, assim também como nas áreas produtoras da Bahia, se chover, serão pancadas bem isoladas e de baixos acumulados, que não impactam muito nas atividades de colheita. E no terceiro período, entre os dias 26 e 31 de maio, o tempo seco ganha mais intensidade no interior do sudeste, deve beneficiar as atividades de colheita e secagem de grãos do café e deve chover de forma isolada com baixo acumulado sobre o norte paranaense, partes do Espírito Santo, Rondônia e também no extremo sul da Bahia. No interior da Bahia, o tempo seco continua se intensificando cada vez mais e a situação é crítica por causa da falta de umidade no solo.